Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é mais um vídeo pra vocês, galera Aqui tem um point blank, cara Mais um vídeo de point blank Essa vez aqui vamos jogar com essa nova snipe Que chegou, cara Com essa nova snipe que chegou há um bom tempo já Mas eu não joguei com ela Porque eu não tive tempo de gravar ainda Que é a PGM Redgate 2, cara Vamos jogar com essa snipe Ela lembra bastante uma Rang Master, cara Ela parece uma Rang Master E a gente tá sem cash nesse vídeo Tamo sem cash Tamo sem troca rápida Tamo full gold Então a gente vai jogar full gold Quase que foi o pistol shot aqui já E vamos que vamos, cara Voltando com a frequência de vídeo aí todo dia no canal E nós jogamos sem troca rápida mesmo Porque nós é o bichão mesmo, clã A gente é o bichão mesmo, ó A gente joga sem troca rápida E a gente ainda erra os tiros tudo E a gente ainda erra mais um tiro Meu Deus do céu, cara Não, essa arma é muito pesada, cara Essa snipe é muito pesada E ela tem um barulho também muito da hora, mano Errei mais um tiro E faleci E vamos que vamos, clã Primeira partida do dia que eu jogo Primeira partida que eu logo aqui no game Já loguei, já gravei aqui Loguei e gravei nova série Então vamos que vamos, clã 2 barra 1 aí Vamos lá, cara Vamos jogar nova snipe Eu achei ela pelo menos muito pesada E as vezes ela teca Ah, mano Sai da frente, Berg Ó, o cara tá do lado ali O cara não viu o cara do lado ainda, mano Nossa O cara desistiu de matar ele, ó Vai matar ele Nossa, mano Que cara ruim, velho O cara parado Por que você matou meu amigo, mano Por que você matou meu amigo, ninguinha Faleceu agora você, né Quem mandou matar o amigo, né, mano Peguei mais um aqui Ah, olha Ela teca, mano As vezes ela teca Ela tem esse problema Achei teca Raramente teca, mano Mas essa snipe Ela teca bastante Já demos um HS aqui Vamos lá E vamos que vamos Falecemos de novo Pro swing O cara da nossa base, mano Desrespeito aí O cara tá trazendo a nossa base, mano Não pode sair, mano Isso daí já é um desrespeito Cadê o cara? Já faleceu Vamos lá, time Vamos lá, time Então, galera Como eu tava falando, cara Eu acho ela Olha o trick shot aqui Olha o trick shot aqui Ah, mano De novo essa Sara, mano Que desgraçado, mano Então, como eu tava falando, cara Essa snipe Eu achei ela bem pesada Tipo, o kick dela é bem lento Mas Ela tem um É Ela tem um dano também bom Só que as vezes ela teca E O O O bom dela que eu achei, cara Uma coisa da hora Que eu achei Que eu curti dela É É o barulho, cara O barulho dela é muito OP, cara É muito alto E Eu acho que dá até um medo Pra quem tá Pra quem tá ouvindo esse barulho, mano É um barulho muito 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 alto E Bem louco, mano Vamos lá, clã Vamos continuar com ela aqui Eu acho que essa vai ser Uma das poucas partidas Que eu jogo E não dou o press shot, mano Porque eu tô Sem troca rápida E sem troca rápida Eu não clico, né, mano No comentário de ojo Sem troca rápida Eu não clico, né, mano Mas é a vida, né, clã Você passa a vida A vida que eu tô jogando Troca rápida Quando Quando tira Troca rápida Você não acerta Uma bala, mano Olha isso, mano Ó, peguei um Quase que eu dava um PS agora Só porque eu falei Vamos lá Vamos focar Olha o cara O cara do meu time Tá 26 barra 3, mano O moleque é lendário, mano Ah, de novo Já morri Vamos lá 9 barra 5, clã Vamos lá Aquela partidinha marota Sem troca rápida A gente tá aprendendo A voltar a jogar de novo Sem troca rápida Porque Sem troca rápida É tenso, mano Não dá pra matar, não, clã Mas vamos tentar Colocar, fazer um frag bom agora Vamos jogar sério agora Vamos jogar sério agora Vamos tentar fazer um fragzinho da hora Já tem cara aqui Vindo aqui Já voltou um aqui, já Ah, meu Deus O cara tá pulando, mano Meu Deus do céu 12 barra 6 Vamos lá, time Vamos, time Vamos, time Vamos lá Vamos lá E eu nem sei Quando que eu vou receber Meus itens Porque era pra mim Ter enviado um e-mail Pro carinha dar um game Pro Pedro dar um game E não me envia o e-mail Então eu não sei Quando que ele vai Me enviar os meus itens Nossa senhora, mano Macei, né Até que enfim, né Errei mais um Aparece, miguinha Perdei Vamos lá, vamos lá Tamo 14 barra 6 O frag bem bosta Ah, mano Vamos lá Não é assim mesmo É a vida, mano Sem troca rápida A gente só morre, mano E tem esses 100 itens de respawn também A gente começa a partir mais rápido Esse cara tá vindo aqui, ó Deixa meu brother Não vai matar meu brother, não Não vai matar meu brother de costa, não Salvei Foi mais shot mesmo, cuzão Vamos lá, time Ó, tem um cara aqui já Faleceu mais um aqui Já tem mais um aqui em cima Tô ligado, ó Faleceu o negão da boaxaria Onde é que tem mais? Tem mais um aqui Matei mais um também Mais um ali que eu errei Meu Deus, tá piscando Ai, corre pra cá Vamos lá Calmou Vamos voltar, vamos voltar Dá pra gente fazer um fragzinho aqui, hein Não Não, não Piscote, 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 clã É agora, clã Hora do PS, clã É a hora do PS Ai, meu Deus, errei, cuzão Não, mano A hora do PS, clã Não deu bom Ah, mano Vai ser uma das poucas partidas Que eu não dou PS, velho Porque é tudo contra a troca rápida, clã Errei, mano Faleceu, vamos lá Nossa, o cara tá 30 barrasseiro no meu time O cara é isso mesmo, hein Você é o bichão mesmo, hein Doido Vamos lá, vamos lá É dar um PS, cara O foco é dar um PS Ah, peguei um aqui Mais um aqui Ah, pecou, velho Opa, vamos lá Vamos voltar pra cá Vamos se calmar Estamos 21, 8 já Partidas acabando Já falta 10 kills É 10 kills, clã Não podemos morrer Temos que focar no kill agora Aí vem um cara aqui Tecou Nossa senhora Explodia a cabeça dele Mais um aqui Vamos lá, não podemos morrer Ah, o cara passou a feng Mano Maledito Falta 4 kills 4 kills Pra dar um PS, clã Pra dar um PS Vamos lá Ah, não Não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Ah, vai acabar Acabou o Tafarel Acabou, vem Aparece 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 Não dá tempo de correr Vem, vem, vem Vem, vem Vem, ninguém Ai, vem, vem Meu Deus O cara errei É o PS É a hora do PS Pra acabar Nossa Quase que eu dava um PS Pra acabar O cara ficou Ah, pegou o tiro Passou em raspão No cara, mano Então é isso, cara Snapinha nova aí Snapinha nova Mas já é velho O vídeo novo Espero ter gostido Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Que ajuda pra caramba No canal Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda É nóis Comenta aí Alguma coisa Alguma merda aí Comenta aí Sem troca rápida Não clica Comenta aí Se você prefere jogar Com troca rápida Ou sem troca rápida Eu sempre prefiro jogar Com troca rápida Porque o kick Fica mais rápido Você mata mais E quando você joga Sem troca rápida Você Parece que o cara Tá tipo Tá 10 anos Pra dar um kick Mano Demora muito Então é isso Eu era Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Tamo junto Valeu Fui